Capítulo 10 Ivo de Lucas, capítulo 10 Aleluia! A partir do versículo 5 É com muito prazer estar aqui Nesse dia E aqui logo Quando nós acordamos Deus lhe dá o mar da graça de respirar E como é maravilhoso Sentir a Deus como acordamos Sabendo que Ele nos deu mais um dia de vida Mais um dia de estar aqui na sua casa Bem sabemos que na hora que ia começar o culto Caiu uma chuva Eu e Gilberto estavam lá fora E nós estávamos conversando Um dia de chuva é um pouco complicado As pessoas não querem sair de casa Mas a gente está vendo aqui Que são guerreiros E separados pelo Senhor Para estar aqui nesse dia Eu quero agradecer O Evangelista Renato O Evangelista Renato O Evangelista Renato Por essa oportunidade De estar aqui Prazer na palavra Nesse dia de hoje Por ser bem claro E objetiva Naquilo que Deus tem colocado No meu coração Há mais duas semanas E eu confesso Que eu não queria falar Mas O Espírito Santo de Deus A todo tempo me enviou essa palavra Lucas 10 Versículo 25 E eis que se levantou um certo doutor da lei Tentando-o e dizendo Mestre Que fazei para herdar a vida eterna E ele disse E está escrito na lei Como lei E ele respondendo-lhe E disse Amarás ao Senhor Teu Deus De todo o teu coração E de toda a tua alma E de todas as tuas forças E de todo o teu entendimento E ao teu próximo comércio mesmo E disse Respondeu Bem fazei Isso E viverás Ele porém Queremos justificar-se Assim mesmo Disse a Jesus Quem é o meu próximo? Meu Deus Aleluia Quem é o meu próximo? Glória 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 a Deus Quem é o meu próximo? Aleluia a Deus Nós vamos ver que Jesus No capítulo 10 Ele envia Setenta homens Setenta discípulos Para levar a sua palavra E nisso que ele ver A palavra Os discípulos iam buscar Obridos Para poder fazer a sua aula Porque a Seara era grande E pouco era o seu filho E logo vendo Que quando Jesus Estava esperando Esses homens voltar E como eles vão Eles se vão Alegre Sorridente Porque em nome de Jesus Até Os demônios Estiveram a se sujeitar E aqueles homens Estavam muito felizes Aqueles homens Estavam alegres E Jesus Se alegrou Ao Espírito Por ver a alegria Daqueles homens E logo Jesus Diz Os discípulos Que muitos profetas E reis Sujeitaram de voz O que vós Vê-se e não riram Ouviram E não ouviu Muitos profetas Não viram O que aqueles homens Estavam vendo Naqueles dias Muitos profetas Não ouviram O que aqueles homens Estavam ouvindo Naqueles dias Mas bem no meio Desse povo Havia um doutor Da lei E quando Jesus Se alega Com aqueles homens Aquele doutor da lei Se levanta E diz O que eu farei Com a idade De a terra Esse doutor da lei Ele era especialista Dentro da lei Ele conhecia Toda a lei Ele conhecia A minha palavra Ele conhecia tudo Ele falou Do livro de De Teronórios Ao livro Seis e cinco Ao livro De Levístico Dezenove e dezoito E ele disse Todas as palavras Tudo o que está Escrito dentro da lei E a dovoção Que ele tinha A Deus Mas ele não sabia O que era A maluco Meu Deus Aleluia Jesus naquele momento Estava dizendo Aquele homem Com bocas palavras Creio eu Doutor Você conhece Toda a palavra Você sabe Falar bem Você sabe Explicar bem Você sabe Dizer tudo Muito bem Dizido Você sabe Todas as leis Dentro da palavra Tudo certinho Mas você não sabe Amar ao próximo É Deus E é disso que eu venho Falar no dia de hoje Amor ao próximo Amor ao próximo Em João 3 16 Diz Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho O inogênito Olha o amor De Deus por nós Olha o amor De Deus por nós Porque se não fosse O amor de Deus por nós Entregar seu filho Nós hoje não estaríamos Sentado aqui Nós não iríamos acordar E respirar o ar da vida Nós não estaríamos Fazendo a vontade de Deus Se não fosse O amor de Deus por nós Nós já estaríamos Perdido há muito tempo E que amor é esse Que está tendo No mundo de hoje Essa palavra Foi me dada Numa madrugada Costumo de orar Nas madrugadas E eu disse pra Deus Eu não falarei Numa essa palavra Porque falar de amor É difícil Falar de amor É complicado Porque muitas vezes Vai atuar do amor Que você está querendo Bater Que você está querendo Machucar Mas Deus não bateu Ninguém Ele deu seu filho Por você Ele deu seu filho Por mim Ele deu seu filho Para estar no dia de hoje Adorando a ele E é esse amor Que eu quero dizer É esse amor Que eu quero falar No livro de Coríntios Capítulo 13 1 Coríntios 13 Permitisse mover montanhas Mas não tivesse o amor Nada seria Se não tiver o amor Não adianta profetizar Se não tiver o amor Não adianta falar em mim Se não tiver o amor Não adianta ir lá pra fora Querer salvar a alma Porque a primeira coisa O primeiro fruto É o amor É o amor Se não tiver o amor Não adianta ter a palavra Se não tiver o amor Não adianta estar aqui pregando Se não tiver o amor Não adianta ir lá pra fora Aleluia Seu amor é um sino vazio Que bate Seu amor Sabe aqui Mas quando desce Tá falando logo o irmão Meu Deus Sem amor Chega lá fora E quer bater os outros Sem amor Não adianta falar de Deus Sem amor É o amor É esse estima Sem amor É o amor É o amor Sem amor É vazio Sem amor É o amor Sem amor É o 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 amor O primeiro fruto Quando o cristão Se enfima na pedra O primeiro fruto É o amor Aleluia Olha pro teu irmão Dá uma olhada pro teu irmão Olha bem no fundo do olho dele Dá uma olhadinha pra ele Olha no fundo do olho dele E diz pra ele assim Tu tem me amado Como tu amo a si mesmo Tu tem se amado Como tu amo a si mesmo Tu tem me amado Como tu amo a si mesmo É dessa morte Jesus tá falando pra ele Agora é o próximo Como eu amo a si mesmo No livro de João No livro de João Capítulo 4 20 nos diz Se alguém disser eu Eu amo a Deus E aborreço ao meu irmão Mentiroso Pois quem não ama Tem seu irmão de ver Não pode amar a Deus de ver Se você não ama o seu irmão Não pode falar de Deus Se você não ama o seu pai Não vem falar de Deus Se você não ama o seu pai Não vem compreender o nome de Deus É muito fácil estar aqui dentro E dizer Deus eu te amo Mas quando chega na porta é lá fora Comece o pombolim Comece o esvalatório Comece a matar a crente É a crente que não possa a crente Mas o aborreço está aqui hoje Aleluia Aleluia E eu não tenho vergonha De falar da minha família Porque é através dele Que me fez fazer mais força Trazer essa palavra E quando eu estava almoçando Pastor Alexandre O meu irmão mais velho chegou E logo quando eu acabei de almoçar O senhor bem sabe Que eles não se dão muito comigo Porque eles têm uma forma de pensar E eu tenho outra E eu falei pra Márcia Márcia vamos embora Não estou me sentindo muito bem Vamos embora pra casa E logo assim o telefone Que a minha mãe tocou É o inquilino dela E nisso que o inquilino dela Liga pra ela Ele na hora de colocar a geladeira Pra dentro da casa A chave ficou no portão E a chave quebrou E nisso ele ligou pra minha mãe E pediu se ela tivesse uma chave Que ela pudesse mandar Pra ele fazer outra E ele falou comigo Me dê isso por favor Me ajuda Vou ter que sobrou pra fechar a muda Vou ter que abrir a porta Ou a portão É pra um custo muito grande Eu falei calma Fique em paz E nisso a minha mãe falando O meu irmão Ele se levantou E começou a reclamar Rapaz Fala pra ele Se ele já alugou a casa Que ele se vire Rapaz Quando ele se virar Ele já alugou a casa Que ele tem que fazer O que tem que gastar Ele já alugou E dentro de mim E Deus falava comigo O que é catinhado Meu servo Ele dizia que vai pra igreja O que é catinhado Meu servo Ele já tá numa faculdade O que é catinhado Meu servo Ele se ia pegar a praça De querer cuidar Na vida dos outros Se a vida dele A vida dele tá com graça A vida dele tá com graça Ele não ama o corpo Ele não tem amor no coração Ele não dá o próximo E eu falei pra ele Ajudar o próximo Ajudar o próximo E naquele momento Minha mãe me deu um mole de chave Tinha três chaves do portão E eu trouxe aquela chave Vim embora Com aquele meu coração ardendo Porque ele gosta muito De chegar dentro da casa Dentro da família Senta aí Eu estudo faculdade Eu um dia vou ser pastor Vai ser pastor Da onde, rapaz? Tu não ama o teu próximo A tua casa tá desarrumada Antes de querer Falar da vida dos outros Vai arrumar tua casa Vai amar teu irmão Vai amar teu irmão Vai amar teu amor Vai amar teu próximo Aleluia E quando eu cheguei em casa Eu falei pra Márcia Eu estou bem Porque eu consegui sair do meio daquele povo Porque é um povo que não tem amor Não é um povo que sabe amar É um povo que quer se mostrar E nós quente temos que amar É o nosso irmão É o nosso irmão que quando cai Nós temos que entender a mão No fundo aí fora fala quando cai Pisa na cabeça Mas nós não Nós temos que estender a mão E botar no ombro e ajudar ele a caminhar Porque a vida foi do seu contrário E se você não ajudar ele Ele vai fazer a mesma coisa com você Aleluia Aleluia a Deus Romanos 15 É o vineto da Bíblia Eu gosto de vineto da Bíblia bastante Romanos 15, 2, 1 diz Portanto a cada um de nós Agradar o seu próximo Que ele Agradar o seu próximo No que é bom Para identificar Se tu agradar teu próprio Tu tá aí te sentando Se tu agradar o teu irmão Tu tá sempre brincando Não adianta ver teu irmão caído Não adianta ver teu irmão caído E você que não desmota pra ele E você fala que tá caído Deixa pra lá Vai morrer Vai ficar jogado Não pode ajudar Não pode estender a mão Mas Jesus diz pra esse homem aqui Vamos ao próximo Jesus deu uma lição a esse fariseu Deus nos deu uma lição a esse doutor da lei Porque é fácil Subir no altar É fácil ir pra praça Como eu disse pra minha esposa É fácil pro meu irmão Ele gosta de sentar na praça Ele tem um banquinho e senta na praça Ele chama de família a família Pra poder dar lição Pra poder dar conselho E quem é ele pra dar conselho Que ele mesmo ama quem é quem é E quer dizer que é uma deuda quem o vê Eu gostaria muito que ele tivesse sentado aqui Vai lhe aprender a amar o próximo É teu sangue Vai lhe aprender a estender a mão Vai lhe aprender a ver com uma esposa diferente Jesus vem entoando E falando tudo pra esse doutor Esse doutor ainda mesmo assim Questiona a Deus Que é o meu próximo Que o próximo é aquele que tá do teu lado Que o próximo é aquele que quando você precisa Estende a tua mão É verdade Que o próximo é aquele que quando você tá caído Você vai lá no bar Você vai lá na boca de fome Você vai lá na Cacolândia Você vai pegar ele E vai trazer esse pra dentro É esse amor Que Paulo tá dizendo É de ficar ao próximo Ajudar ao próximo Mas no dia de hoje Não dá mais ajudar o próximo Tá assim mesmo Eu ajudo a si mesmo Eu faço com si mesmo Eu penso com si mesmo Eu não estende a mão Ele tem condição de subir Mas não vou estender a mão Ele tem condição de catar Mas eu não vou ajudar Ele tem condição de crescer Mas eu não vou ajudar Porque se eu ajudar Ele vai me derrubar E o próximo como é que fica? É Deus do céu Aleluia É Jeová da glória Meu Deus Aonde fica o nosso próximo Na mesma carta de Romanos 13.8 nos diz A ninguém O amor não é falso O amor não é falso O próximo Ao ter sorte Que o cumprimento da lei É o amor Toda lei tá dentro do amor Tudo que fazemos aqui Tá dentro do amor Tudo que pregamos Tem que ter o amor Tudo que falamos Tem que ter o amor Antes de eu vir pra casa Falava por coisinha Quatro semanas atrás E eu disse Senhor Eu não vou falar E Deus do céu Ele falou Tu vai falar Porque é o meu amor Que tem que dizer É o meu amor Que eu vou falar É o meu amor Que eu vou mostrar Amaralho próprio Tá dentro da lei Amaralho próprio Tu vai como E aquele doutor Aprendeu Foi como eu disse aqui Olha como teu irmão Ele te ama Como ele se ama Ele te ama Como ele se ama Ele te ama Como ele se ama Tá escrito No capítulo 13 Versículo 10 Glória O amor não faz mal Ao próximo O amor não faz mal Ao próximo De sorte que ele cumpre a lei E o que nós estamos fazendo aqui É cumprir a lei de Deus É cumprir a lei dele É o amor É a moralidade É a felicidade É o amor que nós fizemos 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 O amor não se compra O amor não se compra O amor não se merece O amor se ganha De graça no extremo A música diz O amor não compra O amor nós não merecemos O amor é dado O amor é que me acha E Deus é o seu anjo Ele 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 é o seu anjo Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo em mim Vinhares, vinhares Meu amado é o mais belo em mim Vinhares, vinhares Vinhares, vinhares Sem amor Com amor a calma Com amor nós conseguimos ter comunhão com Deus Com amor nós conseguimos ajudar nossos irmãos Porque sem amor nós somos nada Sem amor nós somos nada Depois do amor também o ódio Depois do amor também o ódio Ninguém sabe tudo que aqui já vai o próprio Amanhã é ele 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 Oh my god Vinhares, 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 vinhares Só me deixe ver